Nosso barzinho, mesa setenta, de repente você entra De mãos dadas com seu novo amor Sem reação, olha a visão, pobre escorrega da mão Junto o coração, se espatifou Me desestabilizou de vez, tá recente demais Acabou, não tem um mês, eu não te superei Eu não te superei O plano era te evitar, sumir pra não te encontrar Com tanto bar pra você dar, cê veio logo aqui beber Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver E você nem pra me avisar O dia, a hora e o lugar Pra não ter risco de eu estar lá, te encontrar e enlouquecer Eu não tava pronto pra te ver 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 Me desestabilizou de vez, tá recente demais Acabou, não tem um mês, acabou não tem um mês Acabou, não tem um mês, eu não te superei Eu não me desestabilizou de vez, tá recente demais Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver O plano era te evitar, sumir pra não te encontrar Com tanto bar pra você dar, cê veio logo aqui beber Eu não tava pronto pra te ver Eu não tava pronto pra te ver E você nem pra me avisar E você nem pra me avisar O dia, a hora e o lugar Pra não ter risco de eu estar lá, te encontrar e enlouquecer Eu não tava pronto pra te ver 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 Nessa casa tem duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E choro na despensa No chuveiro quente Num filme de românteses Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela E choro na despensa No chuveiro quente Num filme de românteses Disfarçadamente Mas não na frente de quem Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Através de si Venho comunicar E quem eu chamava de amor Semana passada Veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem Fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonado Eu venho a público Manifestar minha indignação Notar de repúdio Pra quem não dá valor A um coração Uma semana é pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu saí prejudicado Manifestar minha indignação Notar de repúdio Pra quem não dá valor A um coração Uma semana é pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Através de si Venho comunicar E quem me chamava de amor E quem me chamava de amor Semana passada Eu saí prejudicado Eu venho a público Manifestar minha indignação Notar de repúdio Pra quem não dá valor A um coração Uma semana é pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público Manifestar minha indignação Notar de repúdio Pra quem não dá valor A um coração Uma semana é pouco demais Mas para ter me trocado Eu saí prejudicado Será que a gente começou Pelo ponto final Já não importa quem errou Não somos mais casal Se quiser o risco em minha Eu toco Netflix de coxinha Adoro É só chegar mordendo os lábios Com provocação E eu já tô aqui esperando Sua ligação Se você me ligar Com voz de dengo Dizendo que tá pegando Foco por dentro Se você me ligar Cheia de manha Vou te convidar Pra fazer um vídeo na minha cama Se você me ligar Com voz de dengo Dizendo que tá pegando Foco por dentro Se você me ligar Cheia de manha Vou te convidar Pra fazer um vídeo na minha cama Será que a gente começou Pelo ponto final Já não importa quem errou Não somos mais casal Não somos mais casal Mas se quiser o risco em minha Eu topo Netflix de coxinha Adoro É só chegar mordendo os lábios Com provocação E eu já tô aqui esperando Sua ligação Se você me ligar Com voz de dengo Dizendo que tá pegando Foco por dentro Se você me ligar Cheia de manha Vou te convidar Pra fazer um vídeo na minha cama Se você me ligar Com voz de dengo Dizendo que tá pegando Foco por dentro Se você me ligar Cheia de manha Vou te convidar Pra fazer um vídeo na minha cama Se você me ligar Com voz de dengo Dizendo que tá pegando Foco por dentro Se você me ligar Cheia de manha Vou te convidar Pra fazer um vídeo na minha cama R&L Gravações Doente de amor Procuro em remédio Na vida noturna Uma flor da noite Uma boate aqui na zona sul A dor do amor É como outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão do aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir A dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Vim! Sair de que jeito Silenciei o rumo Muito vagamente Em uma boate Aqui na zona sul Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Cuida a boate azul Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir A dama da noite A dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se esse é o rumo Para onde for Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher Da boate azul Ou eu bebi demais Ou pirei a cabeça Tem um gênio Na latinha de cerveja Eu podia pedir pra ficar muito rico Nada disso Nada disso Se fosse mil desejos Pra realizar Os mil pedidos Seriam pra ela voltar Gênio da latinha Dessa breja que eu bebo Três desejos eu vou te pedir O primeiro é que ela volte pra mim O segundo é que ela volte pra mim O terceiro é que ela volte pra mim O terceiro é que ela volte pra mim Volte pra mim Eu bebi demais Eu subirei a cabeça Tem um gênio Volte pra mim 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 Não faça esforço Veja o seu rosto no lugar De São Jorge Na lua Pra que dizer Se eu te amo Se você sabe Se me quiser Até em sua mão Me cabe Te amo Pequeno diante Que eu sinto por você Se não me quer Apague a luz Que é essa pra esquecer Sei que quando eu imploro Você vai chorar O que vou para sempre Pra não mais voltar Vou levar nos meus lábios O gosto do beijo O calor do teu corpo É uma noite de desejo Que a gente passou Que a gente se amou Você está dividida Eu posso entender Mas eu sei que esse outro Não ama você Pois só te faz chorar Só te faz sofrer E eu venho de longe Pra te socorrer Não chore mais Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Don't cry Baby don't cry Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Don't cry Don't cry Baby don't cry Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Basta você pedir Que eu fico pra sempre E prometo te amar eternamente Quero viver Quero viver na vida inteira Ao seu lado Ser amantes, amigos, eternos, namorados Basta você pedir Que eu fico aqui Você está dividida Eu posso entender Mas eu sei que esse outro Não ama você Pois só te faz chorar Só te faz sofrer E eu venho de longe Pra te socorrer Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Don't cry Baby don't cry Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Don't cry Baby don't cry Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Don't cry Baby don't cry Não chore mais meu bem 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 E há sempre alguma coisa que me faz lembrar nós dois Despertando em mim a saudade No rádio eu escuto uma canção Alguém está dizendo, I love you baby Me faz lembrar você gastando todo o seu inglês Só pra me dizer que eu te amo Eu sinto falta de você Mas não perdi ainda a esperança De ter de volta o seu amor Eu continuo te amando demais Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Confesso que tentei te esquecer Saindo com alguém, mas foi indútil Ninguém tem o teu jeito, teus carinhos No rádio eu escuto uma canção Alguém está dizendo, I love you baby E eu queria tanto nesse espaço Eu sinto falta de você Só pra te dizer, eu te amo Eu sinto falta de você Mas não perdi ainda a esperança De ter de volta o seu amor De ter de volta o seu amor Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Te amar é tão bom, tão bom Eu sinto falta de você Atenda, escute um pouco, me entenda Eu sei que o povo comenta A nossa separação A nossa separação, amor É fato, ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão No ar Como criança em seus braços Eu me sinto um rei de sangue azul Gosto quando encosto em meu nariz e faz Bilu, 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 bilu Quando estou em seu abraço Turma, torta um rei de sangue azul Com a cor na sua boca em mim e faz Bilu, 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 bilu Bilu, 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 bilu Bilu, 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 bilu Bilu, bilu, bilu Bilu, 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 bilu Como criança em seus braços Eu me sinto um rei de sangue azul Gosto quando encosto em meu nariz e faz Bilu, 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 bilu Quando estou em seu abraço Turma, torta um rei de sangue azul Com a cor na sua boca em mim e faz Bilu, 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 bilu Bilu, 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 bilu 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 Se você não chega a lugar nenhum Meu bilu, 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 bilu Vou te levar a sério O nosso amor não é comum Meu bilu, 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 bilu Me dê mais uma chance Prometo não ser mais um Meu bilu, 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 bilu Meu bilu, 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 bilu Sabe aquele cara que não liga mais nem chora por você Sou eu que já não perde sono nem fica sem chão quando te vê Sou eu, sabe aquele cara que te amou mais do que você mereceu Sou eu que tomou vergonha na cara e acordou depois que te perdeu Sou eu Ah, oh, paixão, segura o coração Você teve tempo demais pra mudar E insistiu no mesmo erro Pensou que eu ia esquecer, aceitar Ser pra sempre assim quanto opção Quem amar sozinho não amar si mesmo Esse foi meu erro Mas acordei a tempo sempre a tempo pra mudar Dá pra acreditar Sou eu, sabe aquele cara que não liga mais nem chora por você Sou eu que já não perde sono nem fica sem chão quando te vê Sou eu, sabe aquele cara que te amou mais do que você mereceu Sou eu que tomou vergonha na cara e acordou depois que te perdeu Sou eu, sabe aquele cara que te perdeu Sou eu, sabe aquele cara que te perdeu Você teve tempo demais pra mudar E insistiu no mesmo erro Pensou que eu ia esquecer, aceitar Só pra sempre é sem confissão Quem amar sozinho não amar a si mesmo Esse foi meu erro Mas acordei a tempo, sempre há tempo pra mudar Dá pra acreditar Sabe aquele cara que não liga mais nem chora por você Sou eu que já não perde o sono Sem ficar sem chão quando te ver Sou eu, sabe aquele cara que te amou Mas não que você mereceu Sou eu que tomou vergonha na cara E acordou depois que te perdeu Sou eu, sabe aquele cara que não liga mais nem chora por você Sou eu que já não perde o sono Sem ficar sem chão quando te ver Sou eu, sabe aquele cara que te amou Mas não que você mereceu Sou eu que tomou vergonha na cara E acordou depois que te perdeu Sou eu Sou eu, sabe aquele cara que te amou Não adianta tentar me esquecer, não vai dar Lembrar do nosso juramento Que pra sempre ia ser, eu não vou te perder Ainda vago no seu pensamento Mas quando você beijar outra boca e não sentir o meu Deve ser como chupar balinha com papel E nessa hora você vai ficar maluca Com saudade do açúcar e os beijos de motel Ei, amor, me diz como é provar de outra boca Um beijo sem sabor Ei, amor, pode esconder o sentimento Mas não pode camuflar a dor Ei, amor, me diz como é provar de outra boca Um beijo sem sabor Ei, amor, pode esconder o sentimento Mas não pode camuflar a dor Joga na cara que o amor que sente assumiu Isso é fake news Joga na cara que o amor que sente assumiu Isso é fake news Não adianta tentar me esquecer, não vai dar Lembrar do nosso juramento Que pra sempre ia ser, eu não vou te perder Ainda vago no seu pensamento Mas quando você beijar outra boca e não sentir o meu Deve ser como chupar balinha com papel E nessa hora você vai ficar maluca Com saudade do açúcar e os beijos de motel Ei, amor, me diz como é provar de outra boca Um beijo sem sabor Ei, amor, pode esconder o sentimento Mas não pode camuflar a dor Ei, amor, me diz como é provar de outra boca Um beijo sem sabor Ei, amor, pode esconder o sentimento Mas não pode camuflar a dor Joga na cara que o amor que sente assumiu Isso é fake news Joga na cara que o amor que sente assumiu Isso é fake news Joga na cara que o amor que sente assumiu Isso é fake news Joga na cara que o amor que sente assumiu Isso é fake news Deus te inventou pra mim Só pra me ver feliz Você é tudo que eu sempre quis Deus te inventou pra mim Só pra me ver sorrindo Te amo, nosso amor é tão lindo Vivo no mundo da lua Lá é mais fácil pensar em você Andava à sua procura Sei que um dia ia acontecer Você chegou na hora certa Parece até que adivinhou Meu coração está em festa Agora sei o que é amor Amor que não existe igual Amor que é sobrenatural Amor que eu quero noite e dia Eu pensei que não existia Deus te inventou pra mim Só pra me ver feliz Você é tudo que eu sempre quis Deus te inventou pra mim Só pra me ver sorrindo Te amo Te amo, nosso amor é tão lindo Eu te inventou pra mim Só pra me ver feliz Você é tudo que eu sempre quis Eu te inventou pra mim Só pra me ver sorrindo Te amo, nosso amor é tão lindo Vivo no mundo da lua Lá é mais fácil pensar em você Andava à sua procura Eu sei que um dia iria acontecer Você chegou na hora certa Parece até que adivinhou Meu coração está em festa Agora sei o que é amor Amor que não existe igual Amor que é sobrenatural Amor que eu quero noite e dia Eu pensei que não existia Deus te inventou pra mim Só pra me ver feliz Você é tudo que eu sempre quis Deus te inventou pra mim Só pra me ver sorrindo Te amo, nosso amor é tão lindo Deus te inventou pra mim Só pra me ver feliz Você é tudo que eu sempre quis Deus te inventou pra mim Só pra me ver sorrindo Te amo, nosso amor é tão lindo Beijo a minha boca e eu me entrego o todo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda Nossa história é linda, mas é um caso louco Ela é casada, mas quer separar Então deixa seu marido vir me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas, pode vir pra cá Sou seu defensor e vou te proteger Perdeu pai, agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu pai, mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu dou o que ela quer fazer Beijo a minha boca e eu me entrego o todo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda, mas é um caso louco Ela é casada, mas quer separar Ela é casada, mas quer separar Então deixa seu marido vir me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas, pode vir pra cá Sou seu defensor e vou te proteger Perdeu pai, agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu pai, mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu dou o que ela quer fazer Perdeu pai, agora ela é minha Você deixou ela sozinha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu pai, mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu dou o que ela quer fazer Valeu! Ei, me diz aí como é que eu fico agora Se eu idealizei a nossa história Sem um ponto final, sem despedida Ei, e agora o que é que eu faço com os meus planos? Você tá destruindo nossos sonhos Pedindo pra sair da sua vida E tudo aquilo que me prometeu O amor tão lindo desapareceu Você só pode tá de brincadeira Confessa que existe outro alguém Só não me diga que eu vou ficar bem Te amo, aconteça o que aconteça Não deu pra terminar com ela Depois disso tudo O que eu tava fazendo era um absurdo Trocar meu grande amor por uma ilusão Não deu pra ver ela chorando compulsivamente Dizendo que vai me amar eternamente Que eu sou a melhor coisa que lhe aconteceu Não deu Ei, me diz aí como é que eu fico agora Se eu idealizei a nossa história Sem um ponto final, sem despedida Ei, e agora o que é que eu faço com os meus planos? Você tá destruindo nossos sonhos Pedindo pra sair da sua vida E tudo aquilo que me prometeu O amor tão lindo desapareceu Você só pode tá de brincadeira Confessa que existe outro alguém Só não me diga que eu vou ficar bem Te amo, aconteça o que aconteça Não deu pra terminar com ela Depois disso tudo O que eu tava fazendo era um absurdo Trocar meu grande amor por uma ilusão Não deu pra ver ela chorando compulsivamente Dizendo que eu sou a melhor coisa que lhe aconteceu Dizendo que vai me amar eternamente Dizendo que vai me amar eternamente Que eu sou a melhor coisa que lhe aconteceu Não deu pra terminar com ela Depois disso tudo O que eu tava fazendo era um absurdo Trocar meu grande amor por uma ilusão Não deu pra ver ela chorando compulsivamente Dizendo que vai me amar eternamente Que eu sou a melhor coisa que lhe aconteceu Não deu 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 Se não adiantar Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não deu Não deu Não deu Não deu Não deu Eita coração Oi Só estou te ligando pra me despedir de você Suas forças eu deixei na sala perto da TV Pode entrar que a porta está aberta Deixei encostada O trabalho que você vai ter é subir as escadas Não esqueça depois que sair pode bater a porta Troquei todas as trancas da casa, não quero que volte Vai embora, procure seu rumo, encontre sua sorte E não deixe mais ligar pra mim que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria, estou dando a você Vai viver a sua vida Não sou mais seu ponto de partida Me esqueça por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos, as que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Me esqueça por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos, as que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Não há melhor remédio pro mal de amor E aí, Pê? Tá gostando? Não há melhor remédio pro mal de amor 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 Perdeu a chance de construir um lar Não há melhor remédio pro mal de amor Cê tá gostando de ser a outra Olha, pra refrescar sua memória Eu vou te dar uma dose de lembrança Não há melhor remédio pro mal de amor 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 Sonhar e não poder subir no altar Não há melhor remédio pro mal de amor Não me leve a mal, não vá se estressar Mas eu tenho que te perguntar E aí, Pê? Cê tá gostando de ser a outra E aí, Pê? Tava achando que me fez se trocar Trocou o certo pelo duvidoso Era a princesa, agora é o povo Está sendo feita de palhaça Que me tinha mais sem graça E aí, Pê? Cê tá gostando de ser a outra E aí, Pê? Tava achando que me fez se trocar Trocou o certo pelo duvidoso Era a princesa, agora é o povo Está sendo feita de palhaça Que me tinha mais sem graça E aí, Pê? Ela me deixou Tô desesperado Levou os meninos à televisão Ficou eu e o gato Tô aqui na sala Com meu velho amigo Ele não trabalha bem, mas tem sentimento E sofre comigo Todo dia que é isso É miau, miau, miau É boa, boa Chora eu e o gato Um de lá, outro de cá É miau, miau É boa, boa A gente só para no dia Que ela voltar É miau, miau É boa, boa Chora eu e o gato Um de lá, outro de cá É miau, miau É boa, boa A gente só para no dia Que ela voltar No dia Que ela voltar Ela me deixou Tô desesperado Levou os meninos à televisão Ficou eu e o gato Tô aqui na sala O meu velho amigo Ele não tá bebendo Mas tem sentimento E sofre comigo Todo dia que é isso É miau, miau É boa, boa Chora eu e o gato Um de lá, outro de cá É miau, miau É boa, boa A gente só para no dia Que ela voltar É miau, miau É boa, boa Chora eu e o gato De lá, outro de cá É miau, miau É boa, boa A gente só para no dia Que ela voltar No dia Que ela voltar A gente só para no dia 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 A gente só para no dia